Estamos chegando aqui na presa de Amadina, do prefeito de Amadina Nós estamos chegando aqui na presa de Amadina, na prainha de Amadina Na fazenda do prefeito Milton Seteira É isso aí Quem estiver assistindo, curte, comenta aí o vídeo, se inscreva no canal Olha lá, a fazenda aqui, meu pai tem uma junta aí, ó Meu pai morava ali, a casa branca, é lá, a fazenda é lá A fazenda lá é grande, bonita A presa de Amadina, quando o povo chega aqui que não sabe onde é o povo de fora Olha a prainha de Amadina aqui, aí pega lá na saída da rua Aí ele fala, pode seguir aí direto Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL